Boa noite, Jim Mab, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Oi, Jim, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa do Hazard Talks para falar sobre a sua carreira, sobre a sua história na aviação, uma história muito bacana, do tempo que a gente estava conversando antes, e falar também sobre Revenue Management e Network Planning, que é basicamente o cérebro de uma companhia aérea. Então você tem um baita de um tempo de experiência em companhia aérea e eu gostaria que você dividisse com a gente. E sempre lembrando que uma cortesia de você estar dando essa entrevista no seu canal, Conversa na Galley, que é um grande prazer que a gente recebe vocês para essa sinergia. Pode falar. É isso aí, obrigado. Obrigado pelo convite. E boa noite a todos, boa tarde. Eu não sei que horas você vai publicar esse vídeo, mas, bom, todos muito bem-vindos e espero que esse assunto aí, principalmente falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho desses dois departamentos que, para mim, são fascinantes, me ensinaram muito na parte de Revenue Management e na parte de Network Planning, e poder contar um pouquinho da experiência com todo mundo e compartilhar. E para os interessados, claro, eu acho que é sempre uma novidade que a gente estava até conversando um pouquinho mais cedo, que são departamentos que dificilmente acabam aparecendo no mercado da aviação, não está hoje ainda na vitrine, na parte da frente da aviação de uma maneira geral, mas são departamentos muito importantes e que eu tenho muito carinho e sou muito apaixonado por isso que eu aprendi ao longo da minha carreira. Para compensar, o seu nome? O seu nome é de qual origem? Meu nome, Jim Mabe, é de origem japonesa, né? Infelizmente, os meus pais não sabiam falar inglês, então eles colocaram um Y no meio do meu nome, então em inglês ele fica como morrendo, né? Morte, não é? Não estou morrendo. Tenho que explicar isso toda vez que eu falo com alguém que fala inglês, mas é uma origem japonesa, os meus avós são japoneses, meus pais são brasileiros e eu nasci e fui criado aqui no Brasil, em São Paulo, na capital. Que legal. E qual que é a sua formação e como é que você foi parar na aviação? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da minha formação, eu nunca fui um exemplo de aluno, nunca fui muito estudioso na época do colégio e eu acabei optando por fazer administração de empresas logo depois que eu saí do colegial. e administração de empresas do mundo brinca falando poxa, é que você não sabe o que você quer fazer da vida e foi o que aconteceu comigo, de fato. Eu acabei me formando em administração e comecei, na verdade, a administração já empregado. Eu fazia faculdade de comunicação social antes, né? Não te contei isso nos bastidores, mas comecei fazendo faculdade de comunicação social, minha intenção era ser jornalista no passado. e nesse meio tempo, eu e a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, ela engravidou, né? E eu vivi naquela situação de ter que virar homem de uma hora pra outra, começar a correr atrás de emprego e tudo mais, e saí desesperadamente à procura de emprego. E tive uma grande surpresa, né? Diferentemente das pessoas que falam que são apaixonadaços pela aviação, respiram a aviação de uma maneira geral, no meu caso, eu tive uma grande oportunidade de conhecer a aviação pelos outros meios. Eu entrei pela porta, e acho que muita gente entra, eu entrando pela parte de aeroportos, onde eu sou muito grato, de fato, a tudo que a aviação me proporcionou. E muito que eu aprendi, né? Principalmente nessa parte de aeroportos, enfim, trouxe um background muito bom de poder sentir na pele como que é tratar o passageiro, como que mais trabalha diretamente frente a frente com o cliente. Mas confesso pra você que eu também não tive muito louvor nesse momento, e comecei a ter um interesse muito grande pelo back-office da aviação. Onde eu comecei a trabalhar no CAO, né? Na parte de gerenciamento das operações aeroportulares de um determinado aeroporto, no caso aqui de Congonhas, em São Paulo, e por fim tive a oportunidade de cair na parte do CCO, né? Na parte da coordenação de voos. E aí foi quando, na verdade, entrando na coordenação de voos, eu voltei a estudar e me fornei em administração de empresa, por conta da graduação. Nesse meio tempo, na minha carreira, eu comecei a trabalhar no CCO, até que eu tive um convite, né? Onde eu consegui ingressar na VOO, na empresa onde eu fiquei mais tempo, foram 12 anos trabalhando no VOO. E eu entrei pela porta do CCO, né? Fiquei lá trabalhando no CCO durante sete anos. E dentro do CCO eu fazia algumas posições híbridas, como, por exemplo, implementação de sistemas, atualização de banco de dados, por exemplo, até a questão de gerenciamento de aeronaves em si, definição de processos e procedimentos. E numa dessa, eu tive, logo depois que eu me formei em administração, eu emendei uma pós-graduação em gestão de projetos em TI, que era onde eu estava mais envolvido com tecnologia, mexendo com essa parte de banco de dados, implementação de sistemas e tudo mais. Terminei essa pós-graduação, né? Depois que eu me formei em gestão de projetos em TI, eu tive uma rápida passagem na Gol pela parte de melhoria contínua, pela parte de engenharia de operações, onde eu comecei a trabalhar em operações, levando a parte de processos e projetos, né? E dentre esses projetos, um dos projetos que a gente trabalhou foi a questão de disruption, como que uma empresa aérea conseguia se recuperar por problemas de crise durante a operação e tudo mais. Então, foi um projeto muito legal. E quando foi mais ou menos na época de 2015, foi quando a gente teve uma crise tremenda na economia aqui no país, as empresas aéreas começaram a reduzir bastante drasticamente, essas operações, e confesso que naquele ano senti o frio na barriga de falar assim, poxa, vai ser a primeira vez que eu ficar desempregado, porque as empresas vão falir mesmo, com a sensação de estar dando tudo errado. Aí, gratamente, na verdade, no ano seguinte, eu recebi uma proposta de estar indo até o planejamento de malha, que foi quando, de fato, me apresentaram ao Network Planning. E dentro do Network Planning, já fazendo esse primeiro gancho com o tema da nossa conversa, o Network Planning, ele é composto por dois departamentos, né? Todas as empresas aéreas são assim. A gente tem o Network Planning, que é da parte estratégica da Malha, né? Que é quem faz o desenho das rotas, quem faz todo o pensamento de qual é o melhor horário para os voos saírem, e qual que é o ideal do ponto de vista comercial para a companhia, né? Quando a gente consegue fazer ou deixar os voos da companhia mais profit, assim, mais rentáveis possíveis. Por outro lado, a gente também tem um outro departamento, que é o Network Schedule Planning. O que o Schedule Planning faz? O Schedule Planning pega todas essas ideias comerciais do pessoal do Network Planning e coloca isso dentro de uma plataforma mais na realidade. Ou seja, o pessoal do... A gente brinca falando que o pessoal do Network Planning são os caras que vivem no mundo da lua, que querem fazer voo para a lua, que querem fazer voos impossíveis, que não levam nada operacionalmente em consideração, simplesmente querem colocar os voos. Em contrapartida, o Schedule Planning é o pessoal do racional, o pessoal que pega aqueles planos malucos e ir a volantes e coloca aquilo em prática. Então, existem esses dois conceitos. E nessa remasterização, digamos assim, da malha aérea, eu recebi o convite de estar participando de um grupo de trabalho para estar remodelando a malha aérea, para estar bolando, na verdade, uma reconstrução disso. Naquela época, a Gol não tinha Schedule Planning. Naquela época, que eu estou falando em 2015 para 2016, a Gol só tinha o Network Planning. E nesse departamento, nesse momento, quando a gente fez essa fusão, a gente fez um preensoal muito forte com o pessoal da Delta, que eram nossos padrinhos na época. a gente fez várias, eu fiz várias viagens para aprender com eles o conceito de tudo isso, estudar um pouquinho essa parte do Network Planning e do Schedule Planning. E foi quando eu recebi a oportunidade de estar fazendo essa reconstrução e participando desse time que fez toda essa reconstrução de malha em 2016. Teve o anúncio da Nova Gol, quando a gente fez o conceito de malha nova. e foi onde, na verdade, eu aprendi grande parte de todo esse processo de como funciona esse departamento. Fazendo um resuminho, basicamente, sobre a parte do Network Planning e a parte do Network Schedule Planning, eles são departamentos com irmãos, eles trabalham sempre juntos, mas são com conceitos completamente diferentes. Fazendo uma analogia rápida, seria como se eu estivesse misturando para você os interesses comerciais e os interesses operacionais e a gente fizesse uma fusão desses dois itens e essa fusão é justamente essa balança que faz a companhia aérea ser rentável ou não. Então, um departamento de operações, como, por exemplo, o seu background de manutenção, a gente pode usar isso como exemplo, é um departamento que não gera receita para a companhia. Ele é um departamento que gera saving. Você gera economia para a empresa se você faz o seu trabalho bem pouco. Mas você não gera um real a mais de receita para a companhia. Por outro lado, a gente já tem um gancho falando de revenue management, que é um departamento de rentabilidade. Ou seja, que é o departamento que define a precificação dos voos que o pessoal do Network Planning cria. E o pessoal do Network Schedule Planning produz. Então, eu poderia dizer, fazendo uma analogia simples, que o Network Planning é o idealizador do projeto. O Schedule Planning é quem realiza o projeto. É quem vai colocar o voo na prateleira para você falar assim, isso aqui é o nosso cardápio de voos de hoje. E o pessoal de rentabilidade, ele é dividido em alguns grupos também. A gente tem três grupos. O primeiro grupo, o pessoal do pricing. O pricing, normalmente, é quem determina o preço. E tem o pessoal de inventário ou de flight, que normalmente se chama. O pessoal de inventário é quem coloca a quantidade de assentos a um determinado preço. muita gente talvez não saiba, talvez não vai lhe fazer essa analogia, quem já andou de ônibus sabe que o preço do assento número 1 do ônibus e o assento número 40 do ônibus, ele tem o mesmo preço. Porque a ATT não permite, a Agência Nacional de Transporte, TRF, não permite que as empresas de ônibus comercializem o valor do assento de forma diferente. E não é essa mesma regulação que existe na aviação. Na aviação, a gente não tem essa regulação. Então, você pode estar sentado na poltrona 1 pagando R$50 e do seu lado, na fileira do assento 1D, por exemplo, vai estar sentado alguém que pagou R$3.000 para ir no mesmo voo que você. Então, assim, não existe esse conceito. Quem faz esse conceito é a pessoa de revenue média, que é, na verdade, a pessoa de pricing e de inventário. Eles determinam a quantidade e o preço que deve ser colocado para cada assento do avião. O assento, ele é dividido em vários lotes, que são as classes tarifárias que o pessoal determina. Então, assim, cada um, cada analista de revenue management, ele sabe a quantidade de assentos que ele quer colocar como estratégia e assim como a precificação dele. Isso é feito um jogral. Quanto mais o avião vende, o load factor aumenta, o avião vai voando mais cheio, mas não necessariamente o avião dá dinheiro, o voo dá dinheiro. Que é, você pode, é um conceito muito básico, você pode vender uma passagem a R$50.000 ou você pode vender sem passagens a R$500. Vai dar a mesma coisa no final das contas. A conta, na verdade, é você achar o balanço certo da quantidade de oferta que você quer colocar versus a quantidade de preço, o valor do preço que você quer colocar para o sustento da sua prateleira. Então, ele funciona dessa forma. E no revenue management, tem um terceiro departamento, que é o departamento de distribuição metrônica, que é o pessoal de distribuição. O que esse pessoal faz? Esse pessoal, ele faz toda a comunicação entre tudo que é colocado no inventário de voos. Então, o Network Schedule Planning vai lá e coloca todo o portfólio de voos no sistema da companhia. E o que o pessoal da distribuição eletrônica faz? Ele liga no Benjamin gigante fazendo uma venda com outras companhias aéreas, com Code Share, Interline, colocando isso nos GDSs da vida, que seriam, na verdade, os sistemas como, por exemplo, você entra no site da decolar e você consegue comprar um voo da Gol, você consegue fazer parcerias, você consegue fazer uma série de ligações e todo mundo consegue ver o seu voo. É como se você estivesse publicando essa informação para o mundo inteiro e não só nos seus canais de venda diretamente. Então, assim, dentro do departamento, só para recapitular, a gente tem, dentro do revenue management, três departamentos, que seria o departamento de precificação, que é quem determinou o valor da passagem, tem o pessoal de inventário que determina a quantidade de assentos que esse pessoal da precificação vai ter que determinar e o pessoal de distribuição eletrônica que é quem abre os canais de vendas para todo mundo. E também, dentro do parte do network planning e schedule planning, você tem dois departamentos, que seria o pessoal de estratégia e o pessoal da execução, que seria a parte de colocar mesmo todos os requisitos operacionais dentro do negócio. A grande parte da minha carreira, eu tive sinergia com essas duas áreas, mas eu passei grande parte sendo um papel de schedule planning dentro da companhia, e fazia a construção da malha aérea com todos os conceitos operacionais e regras de negócio que a companhia podia colocar. Então, esses dois departamentos, eles funcionam de uma forma muito obrigada, é uma parte bem bacana, e durante esse processo, desses anos que eu estive dentro da frente da parte de malha aérea, da parte de meu tipo planning, eu tive a minha última formação que foi o MBA que eu recebi como benefício da Gol para estudar em Daytona Beach na Indoor Riddle, Aviation International Management, um MBA focado muito na parte da gestão da aviação de anônima geral como completo, e teve algumas matérias que eu posso dizer que foram as minhas matérias preferidas, que me permitiram sair da inércia em termos do conceito atual, que foi a parte de Operation Research. basicamente o que essa matéria de pesquisa operacional faz? Ela permite você conseguir construir com conceitos de otimização usando matemática e estatística formas de otimizar o seu produto para você conseguir ganhar uma maior economia, uma maior eficiência naquilo que se faz. Muitos departamentos usam isso, por exemplo, o departamento de capacidade de manutenção para definir o HH, o homem-hora do trabalho, o pessoal usa muito essa metodologia que você conseguia ganhar uma otimização para você conseguir otimizar os seus turnos de trabalho, para você conseguir realizar o seu mesmo trabalho no curto espaço de tempo com uma melhor mão de obra, para você ganhar mais eficiência, para você não perder, para você ganhar eficiência e ganhar sinergia entre as atividades. Então, tudo isso foi um conceito que eu aprendi dentro desse curso de Operation Research, de pesquisa operacional, e aí que entra acho que é a cereja do bolo para mim, dentro desse papo todo, que é o que me fascina nessa parte de Network Schedule Planning e também na parte de Revenue Management é que, tendo essa visão do lado comercial e do lado operacional, me permitiu criar algumas derivadas na hora da gente fazer a análise da construção de malha de perspectivas e óticas diferentes, vou citar um exemplo. Por exemplo, a Jepsen, ela tem um sistema de otimização de malha que foi criado, na verdade, e nós, na época, eu participei desse projeto também, eu posso dizer com muito orgulho que a gente criou um otimizador de malha aérea, e esse otimizador de malha aérea permitiu um saving de absurdos, mais de 2 milhões e meio de dólares em seis meses de implementação que a gente conseguiu fazer, e é um baita projeto que permite a gente conseguir alocar o melhor avião, os melhores voos, considerando todos os tipos de derivada que você possa imaginar. Por exemplo, uma derivada muito importante, quantidade de cargas de um determinado voo. Qual que é o melhor avião em termos de tubagem, em termos de performance do avião? Do ponto de vista de manutenção, qual é o avião que tem mais ciclos que permitam o avião fazer um determinado voo? O avião tem que fazer um pernunte em uma determinada base. Para eu levar o avião até lá, qual é a menor quantidade de ciclos que eu consigo fazer com que o avião chegue lá de uma forma mais íntegra, para a economia de ciclos ou economia de flight time, por exemplo, de horas de voo. Um outro indicador que a gente também tem ali é tempo de solo. A gente sabe que em determinados horários, os aeroportos são com trânsito muito alto de voos. Então, naqueles momentos onde os aviões estão mais congestionados no solo, colocar um maior espaço de tempo de solo entre um voo e o outro para garantir a pontualidade do voo. Perguntas difíceis como, por exemplo, quanto que vale o seu um minuto de atraso para cada companhia aérea. Então, aquela pergunta de um milhão de dólares. Quem conseguir responder ganha milhares e milhares e milhares de dólares em seio. E, por último, interesses comerciais, como, por exemplo, qual é o voo que está precisando de estímulo do pessoal da rentabilidade? Qual é o voo que não está vendendo suficientemente bem e que operacionalmente não paga o custo variável da operação? Não paga nem o operacional, nem o combustível que está pagando. Como que a gente consegue estimular isso de uma forma que o pessoal de rentabilidade não precisa baixar o preço a um nível que consiga desestimular ou sair descompetitivo mesmo do mercado? Como, por exemplo, na minha opinião, quem está falando é o DIN, não tem nenhuma ciência científica por trás disso, mas, na minha grande opinião, uma das coisas que colaboraram para a falência da Avianca foi isso. Foi uma má precificação dos seus voos e uma má gestão de network planning dos seus voos de uma forma geral. Faltou isso. Faltou um conceito de revenue management avançado para mostrar que você, se todo mundo está cobrando mil reais, você poderia cobrar novecentos e você estaria ganhando. Você não precisa cobrar trezentos reais. Se você cobrar trezentos reais, esse intervalo entre trezentos e mil significa que você está deixando de ganhar esse dinheiro que você poderia estar recuperando para o seu caixa de uma maneira geral. E as companhias aéreas elas mexem com um volume de dinheiro muito grande, mas os custos são exorbitantemente grandes também. Obviamente, por isso, a margem é muito pequena. Brinco falando que, por exemplo, existe uma comparação e sem desmerecer também de uma empresa, mas é muito engraçado. Você pega e fala assim, poxa, uma companhia aérea que tem uma margem de dois dígitos é uma companhia aérea com uma margem excepcional e quase não existe isso no planeta. Em contrapartida, você tem, por exemplo, a Boticário, que fabrica o quê? Uma água que tem cheiro. Ela tem um... E assim, se ela não tem uma margem de dois dígitos para ela é um absurdo, mas o amante de dinheiro que se movimenta em uma empresa aérea é infinitamente maior, e assim, se você erra em alguma coisa, você não está errando perdendo só milhões, a gente está falando de bilhões. Eu posso citar para vocês as empresas aéreas em média, para vocês terem uma ideia mais ou menos de receita, empresas aéreas de grande porte, elas geram, por hora, quatro milhões de reais de receita, por hora. Por hora. Imagina que nesse momento, nessa uma hora, duas horas de conversa que a gente está tendo, são oito milhões de reais que estão pingando no porquinho da empresa. Mas, ao mesmo tempo, a empresa está queimando em termos de investimento, lisa de avião, folha de pagamento, imposto, tributo, ICMS, combustível, mais ou menos entre sete a oito milhões por cada duas horas também. Então, assim, a margem é muito baixa. Por isso que é muito perverso isso aqui no Brasil. Então, as empresas precisam achar um jeito de otimizar esses custos para trabalhar um conceito onde tenha os custos mais baixos possíveis, mas, ao mesmo tempo, sem cair na qualidade. Uma coisa que nitidamente acontece também. Tudo que você investe, por exemplo, para você investir em pontualidade, existe um preço que se paga por isso. E quem que determina esse preço que você vai pagar? O pessoal do revenue management e o pessoal do network plan. Quanto que vale você ser primeiro em pontualidade? Vale você queimar todo o seu caixa para você conseguir ser uma empresa mais pontual? Quanto vale o seu branding? Tem valores intangíveis que a gente não consegue colocar hoje em pauta, mas quanto que vale, por exemplo, a sua marca perante a tudo aquilo que a empresa vai conseguir trazer de receita para a companhia? Existe um limite, existe um patente. Então, tem um conceito totalmente diferente. Como, por exemplo, nessa questão de revenue management que está pegando esse gancho, existe um conceito de curva de precificação. Existe uma estratégia de vendas para cada companhia aérea. Dependendo do voo, dependendo do mercado que você vai estar operando, não adianta você, por exemplo, começar a vender com muita antecedência porque aquele mercado não vende assim. E o pessoal de revenue management tem esse know-how e esse conhecimento de mercados, mercado lógico. Então, você observa qual é a demanda que você vai estar buscando. Conceitualmente, falando de malha, antes de mais nada, você define qual é o tipo de avião. Então, dependendo qual é o tipo de avião, você sabe mais ou menos o que a companhia vai estar fazendo. se você vai ter um voo mais longo, se você vai ter voos mais curtos, se você vai ter um conceito de point-to-point, que é um voo onde você liga um ponto A e um ponto B de forma direta, ou você vai fazer um conceito variado que hoje está na moda aqui no Brasil, a maioria das empresas que trabalham nesse conceito, pegando alguns aeroportos centrais e fazendo conexão de todos os voos para esses aeroportos centrais e espalhando depois para os seus outros voos. Esse conceito de hub é muito poderoso porque ele permite que você consiga trabalhar um produto muito premium, como, por exemplo, você fazer um hub em Brasília na parte da manhã e na parte da noite, você consegue estruturar todos os seus aviões chegando ao mesmo tempo e todos os aviões saindo ao mesmo tempo e você consegue trocar passageiros entre eles. Isso significa que você precisa de menos aviões para voar, ou seja, você economiza no ativo que é o avião e ao mesmo tempo você consegue atender toda a demanda por via conexão. Ponto ruim. O ponto ruim é você perde o conceito de voo direto. Então, por exemplo, o cara que quer ir de Porto Alegre a Manaus não tem voo direto, o cara vai ter que fazer uma conexão em Brasília, mas ao mesmo tempo você consegue ganhar uma sinergia incrível em uma distribuição de passageiros absurdamente maior e um conceito de redução de custo extremamente alto. Então, esse é um conceito que as empresas acabam utilizando bastante por conta da redução de custo de uma maneira geral e principalmente aqui no Brasil que praticamente 40% do custo é combustível e tudo dolarizado. a gente já viu que o dólar bateu na casa dos 5, 6 reais, já algumas coisas não começam a valer a pena mais. Então, conceitualmente, o trabalho do Schedule Planning e do Network Planning e de rentabilidade, do Revenue Management, é tentar achar esse nível perfeito entre esses itens. É você conseguir explorar as melhores cotas, você conseguir cavocar para você achar petróleo nas cotas de uma maneira geral, inovar fazendo cotas diferenciadas e trabalhando a competição entre as concorrências, você sempre observar o que o seu amiguinho do lado está fazendo e tentar fazer essa mesma alimentação de forma diferente e para isso não existe nenhum outro conceito diferente a não ser alimentação de dados. Na aviação, hoje, ainda é muito mal explorado isso e eu não sei se todo mundo sabe também, mas a indústria da aviação é a sexta indústria no mundo que movimenta a quantidade de dados, mas que não usa esses dados a seu favor. Então, gera muito dado, mas não sabe usar. Eu até brinco isso, foi uma coisa que eu vi no curso do MBA e um professor comentou, eu achei muito interessante que a aviação é um dos poucos mercados para quem trabalha com dados não são estatísticos ou matemáticos, são aviatores. Então, a gente vê quantos componentes nos ensinamentos do avião, quantos parafusos não existem no avião, quantos controles não tem que ser gerados para você gerar controles de qualidade. É muito complexo, então, assim, é um ecossistema muito difícil de lidar. Eu acredito que essa experiência que a gente vai carregando ao longo dos anos, essas coletas de dados que a gente vai tendo ao longo dos anos, ela só comenta ainda mais a necessidade de bons profissionais e profissionais altamente qualificados e, assim, não necessariamente que tenham experiência na aviação. É como se ter aqui, por exemplo, você sendo um bom estatístico, um bom matemático, gostando de mexer com números, mexendo com programação linear, hoje em dia está na moda esse tipo de coisa, acredito que, com certeza, são bons profissionais para ingressar na aviação do amanhã. E a gente precisa desses caras porque hoje é uma área bastante carente de informação, você tem bastante aviadores, você tem bastante comissários, bastante mecânicos, cursos que são profissionalizantes para determinadas atividades, mas para essa área especificamente, falando de Network Planning, Schedule Planning e otimização, é uma coisa que, no meu ponto de vista, é o futuro da aviação, mas, de fato, a gente não tem profissionais para isso hoje no local. Esses profissionais precisam ser criados e moldados para a aviação de um número geral. Quem gosta de números, sim, é um prato cheio, é um prato cheio mesmo, de verdade, porque você mexe com muitos conceitos, quem gosta de explorar novos roteiros de viagem, então, assim, é um departamento muito rico que fica buscando muitas informações em cima disso. Inclusive, as empresas aéreas compram dados, tem muitas empresas que a gente acaba comprando dados como a Save, até mesmo a própria Alteia, informações que você compra para você conseguir ter uma informação com uma qualidade maior e essas informações te ajudarem no processo de tomada de decisão. Com certeza, Jim, você deu uma aula e a coisa mais linda, eu adoro essa parte de Revenue Management e Network Planning e não se acha pessoas assim disponíveis para poder conversar. Então, eu te agradeço muito por ter dado essa aula em que você explicou tudo, ou seja, a gente vive num mercado que o produto é perecível, a partir do momento que você fecha a porta do avião, o produto acabou, entendeu? A banana estragou, a fruta estragou, quem embarcou, embarcou, quando embarcou, aquele voo não vai mais gerar receita. E o negócio é que tem um capital, é um mercado que tem um capital altamente intensivo, tecnologia altamente intensiva, você para gerar lucro é uma coisa muito difícil porque os insumos são todos em dólar, você está preso a outra matriz que é petróleo, que só combustível equivale a praticamente 30% dos insumos da linha aérea. Então, assim, eu acho que é uma mágica, é quase uma mágica trabalhar com o que você faz, porque você tem que fazer o voo ser rentável, você tem que fazer a empresa aproveitar o máximo da disponibilidade do avião, você tem que achar uma rota que dê lucro, uma rota que haja competitividade, tenha concorrência também, ou seja, eu costumo eu costumo equiparar a área de vocês com o corpo humano dizendo que isso é o cérebro da companhia, a companhia vai melhor ou vai pior conforme a capacidade que ela tem de competir no mercado menos ou mais competitivo, com preços mais ou menos adequados, em nichos de mercado cujas, sei lá, cidades, a quantidade de habitantes vão ou não dar aquele tipo de receita, então com certeza, foi muito bacana, eu te agradeço bastante e para encerrar eu te perguntar o que você recomenda, porque não tem faculdade para fazer o que você faz, o que você recomenda para quem gostaria de ser um Jim Mab na vida, trabalhar com Network Planning e Revenue Management? Pelo amor de Deus, tem que ser alguma pessoa um pouco mais bem sucedida do curso, talvez não seja um bom exemplo para te dar, mas assim, talvez algumas dicas e algumas sugestões que eu daria é que assim, são são pontos bastante difíceis de entrar e é um mercado muito restrito, a aviação de uma maneira geral ela ainda é um mercado muito pequeno comparado a outras indústrias, então é muito complexo. Essas áreas de uma maneira geral, principalmente áreas mais estratégicas da pandemia, elas normalmente elas trabalham com conceitos de contratação e de turnover muito baixo, então assim, você vê que pessoas que entram nesse departamento, dificilmente você vê as pessoas saindo da empresa, é muito difícil você ver essas pessoas saindo da empresa, não porque não porque a pessoa não necessariamente não tem outra oportunidade, nem nada disso, mas é de fato porque a demanda é muito difícil de você conseguir, então assim, você tem algumas entradas, por exemplo, como eu citei, eu comecei minha carreira por aeroportos, tive minha carreira pelo CCO, pelas áreas operacionais até chegar na parte estratégica, existem pessoas que acabam entrando pelo conceito também da parte de rentabilidade, que é um outro caminho, é uma parte mais financeira, mais comercial, vai partindo para o revenue management até caindo para a parte do network planning, então no final não existe um departamento mais ou menos importante, mas talvez uma grande dica que eu dê é que assim, a pessoa precisa ser muito interessada no teor viagem, por exemplo, normalmente o pessoal de network planning, de revenue management, se interessam muito no conceito de quem é o passageiro Regers, quem é o passageiro Dino, ele é um passageiro business, ele é um passageiro a lazer, ele é um cara que viaja uma vez por ano, então assim, conceitualmente é uma pessoa que gosta de verificar esse tipo de coisa, dentro do avião você tem várias características, vários passageiros e você tem que vender passagens para todos os públicos, só que de uma maneira geral, determinadas rotas e determinados horários determinam a característica do seu público, por exemplo, você vai fazer um voo decolando às oito horas da manhã de Congonhas para Brasília, numa terça-feira, é um dia onde todos os políticos estão indo para lá, eles trabalham até quinta-feira, então são dias da semana que são muito bons de densidade, ao mesmo tempo você vai fazer um voo, por exemplo, Guarugas Porto Seguro ao sábado, é um ótimo voo de lazer, são pessoas que estão viajando de férias, são pessoas que estão indo visitar os parentes, então assim, conceitualmente, existem trechos e trechos que você tem que descobrir e você vai percebendo isso de acordo com o carifário do voo, passageiros que viajam ao lazer, eles estão muito mais propensos a pagar passagens baratas, é aquele pessoal que economiza um ano inteiro para viajar uma vez por ano, é aquele pessoal que tira as férias com a família, quer levar a sogra, o cachorro, todo mundo para viajar, então eles são muito propensos a preço, o passageiro business, ele é um passageiro que teoricamente não se importa muito com o preço, mas ele se importa muito com o horário, porque ele tem um compromisso, às vezes o cara está pagando 3 mil reais para ir daqui até o São São João, de Congo, só que o cara está indo lá para fechar um contrato de 2 bilhões de dólares, para ele 3 mil reais não vai fazer diferença nenhuma para o negócio dele de uma maneira geral, então assim, a gente tem que saber atender esses produtos de uma maneira geral e ter um pouco dessa sensibilidade, ele é um draft importante para você conseguir saber se é isso mesmo que você quer ou não, a experiência, na verdade, ela é só um tempero adicional que você vai ganhar ao longo da sua carreira, mas quem gosta de mexer com dados e olhar essas informações e transformar esses dados em informação e o processo de tomada de decisão, quem gosta disso, sabe, de investigar destinos, saber o que o amiguinho do lado está fazendo, saber qual que é o melhor horário, você como passageiro se colocar em primeiro lugar e dizer, poxa, eu se estivesse indo para Curitiba, eu gostaria de recolar às 7 horas da manhã e não às 5, e eu percebo que as companhias só têm voo às 5 da manhã, sabe, por que será que não dá, esse tipo de curiosidade, dúvida, ele é o primeiro passo para você saber se realmente é isso que você te interessa ou não. Obviamente que agora, principalmente agora com essa situação da COVID, a gente perdeu muito dado de 2020, a demanda mudou muito, né, e a partir do momento que a demanda muda, significa que principalmente o schedule planning e o network planning precisam se reinventar, entender as novas curvas de venda, saber como que funciona agora o conceito de precificação, saber qual que é a do passageiro agora, né, então, é ter um pouco dessa sensibilidade e, de novo, é se colocar no lugar do passageiro, não tem segredo, sabe, assim, você simplesmente se colocar no lugar do passageiro para o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de ter, né, e a partir daí a gente conseguir fazer esse molde. Cursos que eu realmente indico que seriam cursos que ajudam de verdade para entrar nesses departamentos, né, eu acho que aviação civil de uma maneira geral não é um curso que agrega tanto para esses departamentos de network planning e de revenue management, cursos que realmente ajudam e, assim, não sei se existem muito público para isso, mas estatística em primeiro lugar, estatística, estatística, ciências de dados e computação, né, porque a gente mexe bastante com essa parte de, de analisar esses dados e principalmente a parte de tecnologia, quem sabe fazer programação, quem tem esse raciocínio lógico de programar alguma coisa, tem o raciocínio lógico de trabalhar na malha aérea, porque a malha nada mais é do que um quebra-cabeça, você recebe um papel em branco e a partir desse papel em branco você tem que fazer um molde dessa malha aérea cortando os pedacinhos e você determina o tamanho das peças e essas peças, elas são passadas de mão em mão até chegar no dia da operação e ser executada com o pessoal lá do CCO e de operações, mas tudo isso é um conceito, é uma grande engrenagem que tudo tem que funcionar de forma sinérgica, então o seu exemplo é perfeito, de fato uma empresa é um corpo humano, cada um tem um ponto específico e até o pessoal estava brincando recentemente comigo falando que o pessoal de distribuição eletrônica o pessoal fala assim poxa, o que vocês fazem e tal, o pessoal distribui eu não sei o que eu faço, se fosse o corpo humano seria o duro dedo, eu não sei para que serve, mas se parar de funcionar eu morro, eu tenho só certeza disso, e é mais ou menos esse conceito, que cada departamento é sim um órgão, uma parte importante do corpo humano, e que de fato precisa estar tudo funcionando para a gente conseguir fluir e fazer a empresária depolar, e ser mais rentável possível, e ao mesmo tempo a parte de operações ser mais econômica possível, então tudo isso é um balanço que vai trazer de fato uma margem e rentabilidade do emprego. Que legal, Tim, muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco do seu conhecimento que eu pessoalmente acho extremamente valioso, e que isso possa inspirar as novas gerações a seguir um caminho parecido com o seu, porque eu acho que é uma área muito bonita de trabalhar na aviação, e mesmo quem pensa em transição de carreira pode considerar uma área como a sua, tendo essas formações que você mencionou, e tendo gosto pelas coisas que você mencionou. Eu aproveito para te agradecer mais uma vez pela oportunidade e desejar sucesso para você e para o canal Conversa na Galley, que a gente tem interesses muito próximos, então eu desejo muito sucesso a vocês. Aqui é uma co-parceria de ambos os canais, parabenizar e agradecer de novo pelo convite, eu acho que é um momento bastante importante que a gente está vivendo, a gente que é dessa indústria da aviação, a gente viu muitos colegas nesse ano de 2020 sendo afetados por conta da pandemia, foi sem dúvida uma das indústrias que mais sofreu no mundo inteiro, aqui no Brasil muito diferente, e eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, nós como profissionais da aviação, é se ajudar e colocar o nosso tempo à disposição, a gente sabe que infelizmente o mercado pode não conseguir absorver todo mundo no momento que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que a nossa colaboração e pelo menos do nosso lado, eu posso dizer até por mim e por você, a nossa doação de tempo e geração de conteúdo e até informação para essas pessoas que estão hoje buscando alguma recolocação ingressando hoje como novos na aviação, até mesmo quem está buscando alguma recolocação, é o propósito tanto do Conversa na Gala aqui, quanto na verdade do seu canal também, acho que é um produto muito bacana e é o que a gente tem vendido, na verdade, e como eu falei, o Conversa na Gala e acredito que no seu caso seja muito parecido, a gente faz isso com prazer, e eu posso citar para você que o Conversa na Gala especificamente não tem motivo e nem fins lucrativos nenhum, a nossa ideia aqui é simplesmente tentar ajudar as pessoas a inspirar como você está fazendo e acho que essa é a contribuição que a gente pode dar para os nossos colegas na aviação e para os novos integrantes na aviação de novo em geral. E agradecer de novo pelo convite e falar para todo mundo aí, deixa o link, se inscreve no canal e vamos ver que vamos. Se inscrevam no canal, por favor. Valeu, Dins, sucesso, tudo de bom, vamos ver a carreira, tudo de bom, abração, obrigado. Obrigado, obrigado, abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto